Bom dia, senhor presidente, em exercício, deputado Atalino Neto. Bom dia, senhores deputados, a galeria, a imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, subo hoje a esta tribuna para falar do encontro do PTC, que acontecerá o 15º encontro do partido PTC Trabalhista Cristão, no dia 1º de dezembro, na próxima sexta-feira, agora, dia 1º, no hotel Abervilha, Avenida Castelo Branco, São Francisco, das 14h às 18h. Um encontro esse que vai fazer presença de vários vereadores eleitos que o PTC tem no Maranhão, prefeito e vice-prefeitos, deputados estaduais. E o PTC é um partido novo, que já teve o prefeito da capital administrando esta cidade, que é o prefeito Edvaldo Holanda Júnior, prefeito este que foi eleito pelo PTC e hoje reeleito pelo PDT, um jovem também que já foi vereador por este partido, deputado federal, e foi eleito prefeito e reeleito prefeito da capital pelo PDT. Partido este, comandado pelo nobre deputado Edvaldo Holanda Braga, um grande líder político desse Estado do Maranhão, que já foi vereador, deputado estadual, eleito e reeleito, e hoje é presidente do nosso grande PTC. E eu, como hoje, deputado em exercício deste partido, no qual fiquei suplente nas eleições de 2018, e vamos estar presentes nesse grande cronco. E nesta oportunidade, queria convidar todos os colegas parlamentares, a imprensa, e todos os filiados e simpatizantes deste grande partido, PTC. Vai estar também presente, nesse grande ato, o governador do Estado do Maranhão, o governador Flavidino, para prestigiar esse grande evento, um evento esse que vai estar nos fortalecendo para as eleições de 2018, para poder fazer, discutir política, para fazer um Estado melhor, cada dia, para o povo que mais precisa. Então, senhor presidente, é o que eu quero registrar no momento, e deixar esse convite para todos os colegas deputados e deputadas, e todo o povo do Maranhão, e um convite especial também para a vossa excelência, para estar presente nesse grande evento. Desde já, o que eu tinha para o momento, senhor presidente, meu muito obrigado.